Atenção do seruá de pé Sentir Descansar Sentir Atenção, marcar Passo Esquerda e direita Um, dois Esquerda e direita Um, dois Um, dois, três Quatro, três, dois Esquerda e direita Esquerda e direita Não pirra Não pirra Ei, alguém? Descansar Não, senhor Aqui não tem cansaço Temos remedinha É o terceiro ar O melhor da companhia CPM O colégio da polícia militar do Ceará Seus valores têm a cor dos verdes mares Esperança refletida nos olhares Dizem tudo atrás de sonhos como está Em 97, bem mais orgulhosa A comparação, urgente e valorosa Em 97, bem mais orgulhosa A comparação, urgente e valorosa Viracema é a lusa do seu tema Do seu verso cultural e tradição Foi o 4º PPM, foi o 4º PPM Este lindo vibra nosso coração Este lindo vibra nosso coração Disciplinar, iluminar A consciência do futuro cidadão Ceará de forte, Ceará povo bravo É a glória que a história seduz Ceará de forte, Ceará povo bravo Terra do sol, do mar e da luz Ação terceiro ano A Al! Luciano Professor, aluno Carlos Antônio terceiro ano A Apresenta a sala com alteração Pela última vez, apresentado para o 3º A 2014 Aplausos 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 Aplausos